Nesta banca de verduras e temperos naturais, no centro de Uberlândia, a Gessilene passa a maior parte do tempo. De segunda a sexta-feira, dedica 10 horas por dia para cuidar da empresa dela. Há um ano, conseguiu se regularizar. A gente tinha esse comércio, que era lá na Tubal Vilela, aí nós cadastramos, fizeram esse local e a gente veio pra cá. Vai fazer um ano agora, no programa Tô Legal. Quando a gente fez, eles passaram nos cadastrando, no local onde a gente ficava mesmo antes. Aí, aqui agora, nesse condomínio aqui, nessas 118 vagas, a gente está todo deslegalizado. As mudanças na rotina de trabalho foram percebidas logo nos primeiros dias. Aqui hoje, a gente não tem que correr de ninguém e trabalha mais tranquilo, sem medo. O comércio ambulante sem regularização junto à prefeitura não é permitido. Os comerciantes devem fazer o cadastro e aguardar a aprovação. Para acolher os trabalhadores credenciados, foi criado esse espaço, na área externa do Centro Municipal de Cultura. Esse processo de regularização dos prestadores de serviços em áreas públicas ocorre dentro do programa Tô Legal, instituído em 2020. As inscrições podem ser feitas até dia 26 de abril, por profissionais nas modalidades ambulante, sem utilização privativa de bens públicos e fixa, com utilização privativa de bens públicos. A pessoa pode fazer inscrição na SESURB, na Avenida Rondon Pacheco, 5777, no bairro Brasil. Ela deve levar o documento, a identidade, CPF, um compromisso de endereço. As inscrições são gratuitas e vai das 7 da manhã até as 17 horas nesse endereço. Então, até o dia 26, na próxima sexta-feira. E para as inscrições atuais, a classificação para as pessoas físicas dá preferência para as pessoas de maioridade, seguindo as orientações do Estatuto do Idoso. Já no caso das pessoas jurídicas, a preferência é destinada para os MEIs, os microempreendedores individuais. Já para as outras categorias, a classificação é para aqueles comerciantes que têm o menor capital social no seu estabelecimento. No último edital, 260 comerciantes foram regularizados no município. A previsão é que a lista dos classificados desta edição seja divulgada em maio. Depois da divulgação, os aprovados terão 10 dias para requerer a autorização na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O programa Tô Legal dá essa oportunidade para essas pessoas que hoje trabalham sem ter essa autorização. E com a autorização de trabalho, elas vão poder trabalhar mais tranquilas, vão poder trabalhar dentro da lei legalizadas.